Salve, salve rapaziada, beleza? Iniciando aqui mais um vídeo de Minecraft City. Hoje eu tô falando um pouco mais baixo, enfim, chegamos no episódio 100. Mas é isso aí rapaziada, hoje estamos com um vídeo um pouco especial e também uma despedida. Hoje estamos aqui no episódio 100 de Minecraft City, né, depois de 100 longos episódios aí durante anos aí com Minecraft City. E mais aquele monte de live que a gente fez, né, hoje chega o fim, né, dessa série. Eu sei aí que a gente voltou faz alguns dias aí, né, uma semana retrasada mais ou menos aí. Só que eu só voltei rapaziada pra finalizar essa série aqui. Então rapaziada, eu só voltei com o canal nesses dias pra realmente finalizar a série, finalizar os vídeos do canal. Infelizmente meu horário e tal já não bate mais pra me conseguir conciliar isso aqui, né, junto com meu horário fora daqui. Eu tenho uma loja online e tal, eu vou tá deixando ela aí embaixo caso o pessoal que me acompanha aqui queira me acompanhar na vida real. É uma loja de produtos importados. Então é isso rapaziada, então a gente tá finalizando. Pra não, eu simplesmente não finalizar, tipo assim, não postar mais nada de vídeos. Eu decidi vir e postar até o episódio 100 pra gente finalizar essa série no episódio 100. E, né, dar a despedida aqui pra encerrar o canal. Então, acaba que fica uma despedida. Então, fica o meu agradecimento todos esses anos aí quem apoiou esse canal. É, e aí como eu disse, só tô fazendo vídeo realmente pra finalizar e, né, não finalizar daquele jeito, tipo, ah, só vou sumir, beleza. É, esse dia eu acabei passando aqui pelo canal, né, e falei, nossa, eu podia ter feito vídeos, né, até eu pelo menos chegar no episódio 100. E fiz, né, até chegar no episódio 100, que no caso é hoje, pra gente tá dando o fechamento no canal e na série, rapaziada. Infelizmente, também acabaria ficando algo repetitivo, né, todos os vídeos, até esses últimos vídeos que eu fiz, até vi realmente, né, eu acabei fazendo muitos spreads, tudo. E ficaria em um ciclo vicioso desse, de fazer prédio, 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 aumentar alguma área residencial, uma área comercial aqui, outra ali. É, então, no fim a gente vai encerrar mesmo, porque também não, como eu disse, não tem como eu conciliar mais isso aqui com o que eu faço fora aqui do canal, né. Mas, enfim, rapaziada, tá o vídeo aí, explicando certinho, e esse é o especial de 100. É meu agradecimento a todo mundo que acompanhou até aqui, durante todos esses anos, né, quem apoiou, deixou o like, comentou, se inscreveu. As 375 pessoas inscritas no canal, né, infelizmente, né, obviamente, a maioria já não acompanha mais, né, devido a essa parada grotesca que a gente teve aí. Mas, agradeço de coração a todo mundo que apoiou. Então, fica aqui, rapaziada, meu, muito obrigado a todos. Acredito que não volto mais, mas quem quiser me acompanhar aí fora daqui, deixarei o link do meu Instagram aí na descrição. Só vou deixar isso, no dia de hoje aí, né, na descrição. E aí, quem quiser me acompanhar fora daqui, né, vai ter meu contato aí embaixo. E fica por isso, rapaziada. Muito obrigado por me assistir, muito obrigado por todos esses anos. E, né, pra quem for me acompanhar fora daqui, até breve, né. E pra quem não for mesmo me acompanhar, meu muito obrigado.